Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, que fala sobre tudo. Antes de tudo, por favor, se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo. Muito obrigado. Hoje vamos falar do vírus Hansel Raleigh. Isso mesmo, o vírus Hansel Raleigh nada mais que é um sequestrador. Você sabe como é que o sequestrador age, né? Ele sempre pede um resgate. Os ataques virtuais por Hansel Raleigh têm mais evidência hoje em dia. A prática que se concentrava em usuários individuais passou a atingir quantias expressivas de empresas do governo. Na manhã desta sexta-feira, dia 10, o site Conexus, a página do Mistério da Saúde, sofreu um ataque de hackers e o grupo afirmou ter copiado e excluído 50 TB de dados internos. Hansel Raleigh é o tipo de vírus que impede que você acesse os dados armazenados e ele foi excluído também, né? Quando eles invadem o seu computador ou o seu celular, ele exclui aquele dado e armazena para ele e depois ele pede um resgate em troca daqueles dados novamente. Outro caso mais recente que chamou a atenção teve o grupo JBS, a maior processadora de carnes do mundo. Após um ataque forçado à interrupção de algumas das suas operações na Austrália, no Canadá e nos Estados Unidos, a empresa aceitou pagar 11 milhões no resgate. Isso mesmo, para chegar a esse ponto, os cybercriminosos levam anos para melhorar suas técnicas. Nos casos mais antigos, antes eles pegavam valores mais baratos ou pegavam criptomoedas. Hoje em dia a gente não sabe o que eles vão pedir, né? Para o governo Conexus, quanto eles vão pedir em dinheiro, vai ser milhões, vai ser criptomoedas, o que vai ser? É esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, aqui é o canal Sobretudo. Muito obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho